Música Cerca de 200 ciclistas se reuniram na manhã deste domingo para homenagear o colega Renato Santos de apenas 41 anos que foi atropelado e morto na semana passada enquanto treinava na BR-080 Os ciclistas instalaram uma bicicleta fantasma para demarcar o local da tragédia e cobraram das autoridades mais segurança e rigor na lei de trânsito Infelizmente a gente está vendo o número de ciclistas aumentarem porém também aumentou bastante o número de carros porém hoje em dia não tem campanhas relacionadas ao compartilhamento entre ciclistas e motoristas Infelizmente a gente viu uma tragédia aí onde o cara foi ultrapassando a faixa contínua e ainda pegou o ciclista na contramão do acostamento que é praticamente quase um crime doloso mesmo Só vai melhorar isso aí quando a gente tiver leis mais rigorosas principalmente a respeito de ajudarem os ciclistas nessa situação porque de certa forma é o mais vulnerável E o trânsito está cada vez mais cheio sem espaço mexem nas pistas mas não deixam o lugar para o ciclista Já no local do acidente, os manifestantes bloquearam parcialmente a rodovia e emocionados acompanharam de perto os filhos e a viúva de Renato que se diz surpresa com a impunidade do motorista Com certeza a gente tem que rever muita coisa porque o Renato não é o primeiro e também não vai ser o último e é o esporte que está crescendo cada vez mais que está caindo no gosto de cada vez mais das pessoas todos que começam não param porque se apaixonam então não pode ser tão leve, tão branda praticamente não tem nada que ampara o ciclista o rapaz mesmo que atropelou o Renato que matou o Renato ele não está preso, ele não ficou preso então ele matou, acabou com a vida de um homem de um pai de família e está lá vivendo a vida dele e eu fiquei aqui com meus filhos sem o pai deles então não pode ser do jeito que está não pode De acordo com o Detran, só de janeiro a junho de 2019 10 ciclistas morreram no DF nos últimos 3 meses, no entanto o número de óbitos deve subir consideravelmente mas nem mesmo as estatísticas desanimadoras e o sol escaldante impediram os ciclistas de prestar as últimas homenagens a Renato Não deixe de sair de ação Mãe de Mãe de Mãe de Mãe de Mãe de Mãe Mãe de 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 M